Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1953 de hoje. Domingo 29 de abril de 2012, vamos às moças. Na sessão de imóveis do seu Jornal Dia, você de casa nova, virão da caixa, vai ter imóvel a 99 reais. Mensalão da UPP, 21 PM, são punidos por corrupção. Na revista, já é a intimidade de Cláudia Raia. Recorde, policial civil do Rio, vira o rei do rapel. Estas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site é fuxico, e com algumas notícias, outra vez do seu fim, vão do ar. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. Dez quilos de cartão, né? Trinta litros de bebida e três quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, ó. Gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas dez selos, mais dezenove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí Tchau, tchau. Quem quer um rareburger? Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. CEP 20715-003. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sextas-feiras, sete e meia da noite. E domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que o ovo mais novo disse para o ovo mais velho? Não sabe? Ovô! As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Mensalão da UPP. 21 PMs são punidos por corrupção. Dois oficiais de 19 praças da Polícia Militar, que trabalhavam na Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Falé, em Santa Tereza, foram indiciados no inquérito que apura o recebimento de R$ 400 a R$ 2.000 de propina por mês, paga por traficantes. PM apura agora, se houve facilitação de escala de serviços de outros militares em troca de dinheiro. Policiais poderão ser expulsos. Detalhes na página 14 do dia. Na sessão do caderno de imóveis do dia, você de Casa Nova, feião da Caixa, vai ter imóvel a R$ 99,00, vendo até a taxa dos especiais de juros, brindes e descontos. Serão mais de 430 mil ofertas a partir de sexta-feira no Rio Centro. Na revista Jaé, a atriz Michelle Batista usa estampas de cobra para seduzir. Ainda na Jaé, uma nova dieta, óleo de coco, capaz de reduzir a fome e crescer em imunidade. Ainda na Jaé, estrela baiana Ivete Sangalo fala do desafio de fazer o remake de Gabriela. Ainda na Jaé, a intimidade de Cláudia Raia. A atriz exibe seu lado mais sensual como vedete de um cabaré no teatro e fala sobre o prazer de atuar ao lado do Novo Amor, o também ator e ex-jurado do programa Celadão Seu Danço, do SBT, Jarbas Homem de Mello. Na coluna Tempo de Mulher de Ana Paula Padrão, saiba interpretar os seus sonhos e veja como ter uma bela noite de sono. Detalhes nas páginas 62 e 63 do dia. No especial de educação da Prefeitura do Rio de Janeiro, escolas do amanhã oferecem educação em tempo integral a 105 mil estudantes. Na coluna de Léo Dias, após sucesso como Baltazar de Finho Estampa, Alexandre Nero lança CDs com músicas eróticas. Detalhes nas páginas 661 da sessão de AD. Recorde. Policial civil do Rio vira o rei do rapel. Inspetor está no livro dos recordes como o mais rápido na prática do Rap Jumping. Detalhes nas páginas 4 e 5. No seu jornal do dia. Pastor evangélico Ricardo Hernández agrediu sexualmente a menor. Ricardo Hernández Saquino, pastor da Igreja Evangélica Profética, foi preso sob a acusação de estuprar uma menina em San Salvador. El Salvador. Um homem identificado como Ricardo Hernández Saquino, que parece pastor evangélico, foi acusado de ter abusado sexualmente de uma menina nas localidades da igreja no terceiro andado de difícil abrigo, em frente ao parque Ula Ula. O registro policial indica que ele fez em janeiro deste ano, quando o agressor e a menina foram aparentemente sozinhas do complexo religioso. Aquino foi preso por ordem do Ministério Público e feitas as ordens das autoridades para ser processado de acordo com La Raccetta Cristiana. Nos últimos tempos, anunciado por Jesus Cristo Homem, virá à luz todas as corrupções do sistema religioso. Nada poderá ser escondido que não seja revelado pelo próprio Deus. Vaticano. Sacernótes violam crianças por culpa da cultura rípida dos anos 60. Segundo os bispos dos Estados Unidos, a cultura rípida da década de 60 é a causa dos abusos sexuais a milhares de crianças nessa nação. Eles eram sacerdotes mal preparados e mal controlados. Palavras do New York Times desembarcou em meio à confusão social e sexual dos anos 60 e 70. Ah, isso explica tudo. Agora os pais podem ficar tranquilos e continuar enviando nossos filhos para a igreja. Washington, Estados Unidos O celibato, doutrina não permite que o clero católico tenha reações sexuais. Não causa homossexualidade, abuso sexual, pedofilia entre padres. De acordo com um estudo encomendado por bispos católicos dos Estados Unidos a John Jay College of Criminal Justice em Nova York, que após 5 anos de pesquisa, a um custo de 1,8 milhão de dólares, por fim tem a resposta Por que tanto os sacerdotes têm violado a muitas crianças? Resposta, pela evolução sexual. Além disso, o termo padre pedófilo não é correto. São apenas abusadores. Foi apenas 5% dos padres estuprando crianças menores de 10 anos quando o Manual da Associação Americana de Psiquiatria diz que eles são dos pedófilos que estupram crianças até 13 anos, o que mudava a avaliação percentual por completo, segundo espectador.com e pelo.com. Agora resulta que tão pobres eles, como sofreu nesta época, havendo tanta hippie bonita ao seu redor, disseram que não, o seu brato não nos permite. Melhor estuprar crianças, são mais calmas. Os ameaçamos, eles permanecem em silêncio. Então eles fazem sua própria revolução em favor da pedofilia, dentro da igreja, aproveitando-se que a humanidade naquela época estava passando por uma mudança. E os casos atuais como Marcial Marcial, encoberto pelo São João Paulo II, os milhares de casos de escândalos na Irlanda, onde não houve revolução sexual. Roger Vangelui, que ao ser denunciado por um sobrinho, se defendeu dizendo, foi apenas uma pequena relação, só para citar alguns, Mas calma, em 2012, tudo terá. Isso, enfim. Tudo isso terá um fim. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Game Shows da Atena ganha mais um dia na grade da Band. Agora, o Quem Fica em Pé é exigido também aos sábados. A partir de ontem, o Game Quem Fica em Pé, comandado por José Luiz da Atena, exibido na noite de segunda, terça e quinta, às 9h20 da noite, ganhou também uma edição, sábados às 10h10 da noite. Perguntas de todos os tipos, relógio correndo e 10 jogadores contra 1, em cima de buracos, prontos para abrir. Este é o Quem Fica em Pé, o divertido Game Show comandado por Atena, que se consagra como sucesso nas noites da Band. No formato internacional, que chegou ao Brasil, distribuído pela NBC Universal, um concorrente enfrenta 10 desafiantes, e quem é eliminado cai direto em um buraco para fora da competição. O vencedor precisa correr contra o tempo, responder aos desafios de conhecimento gerais e bater todos os outros oponentes. Quem permanece até o final, leva o sonhado prêmio de 100 mil reais. E já houve um ganhador no Quem Fica em Pé, de 100 mil reais. Rodrigo Faro e Paula Oliveira estrelam campanha publicitária. Os atores estiveram em São Paulo. Na noite de sexta-feira, dia 20, o bairro de Santo Amaro, localizado na zona sul de São Paulo, recebeu a presença de famosos. Os atores Rodrigo Faro e Paula Oliveira foram as estrelas da campanha publicitária. Obrigado, mãe. No espaço Vila Noa. Faro é o apresentador do programa O Melhor do Brasil da Rede Acor e tem feito muito sucesso com seus quadros, principalmente com o Dança Gatinho. Dança, gatinho, dança! Onde ele veste fantasias e imita cantores conhecidos do grande público. Já Paula Oliveira tem feito trabalhos nas telinhas e no cinema, como no filme Uma Professora Muito Maluquinha. Ao perceber a presença dos paparazzi, os dois sorriram e fizeram um pose para os flashes. Alguns atletas brasileiros também participam no evento, representando o vôlei, Moílo Endes, Jaqueline e Paula Pequeno. Na natação, Felipe França foi com quem compareceu. E para finalizar, Fabiana Müller, do Salto com Vara. Todos eles tiraram fotos ao lado de Rodrigo Faro. Charlie Sheen se reúne com a ex-mulher em sua nova série. Denise Richards vai atuar no seriado Anger Management. Charlie Sheen e Denise Richards estão juntos novamente, mas só na TV. A informação é da revista americana TV Guide, que conta que a ex do ator foi escalada para fazer uma participação especial na nova série do canal FX Anger Management, protagonizada pelo pai de suas filhas, Sam e Lola. Ainda de acordo com a publicação, Richards está pronta para interpretar a amiga da ex de Sheen na televisão. E cogita-se que, dependendo de sua atuação, ela poderá faturar um papel fixo no programa. Não será a primeira vez que os dois trabalham juntos. Anteriormente, eles atuaram em Spencer e Two and a Half Men ou Dois Homens e Meio. Anger Management estreia dia 28 de junho nos Estados Unidos. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Acidente tira Daniel Valente de espetáculo teatral. A atriz está em cartaz em São Paulo e só deve retornar ao palco na próxima semana. Daniel Valente, que está em cartaz em São Paulo com a peça 100 dicas para arranjar namorado, precisou cancelar as sessões nesta quarta-feira de 25 e quinta-feira de 26 devido a um acidente. A Daniela estava fazendo uma caminhada quando torceu o torronzelo e rompeu os ligamentos. Por conta disso, ela precisará ficar de novo com os dias e só retoma as gravações na próxima semana. Diz a sucessão e a do espetáculo ao fugir. As sessões canceladas vão ser compensadas com novas apresentações nos dias 23 e 24 de maio. Em sua página no Twitter, Daniel falou sobre o acontecido e avisou ao público sobre a impossibilidade de ensinar a peça que está em cartaz do Teatro Folha na zona oeste da capital paulista. Aviso importante, meus fofos, esta semana não terá sem dicas para a Angela Mara pois vão ter os caminhados para o conselho. Semana que vem, sim, postou a atriz e logo em seguida pediu a energia do público para que ela se entrem logo. Preciso da energia positiva de vocês para melhorar no conselho e poder voltar ao palco na próxima semana, disse a atriz. Muito obrigado pela companhia e pela audiência no Jornal André Maranhense de São 1953. De hoje, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, vamos lá, vamos lá. A cobertura é a gente autentina, hein? Assim é Rava Pai. Fui. Tchau, tchau. O que é isso?